Bom dia! Paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Hoje é sábado, dia 25 de março. Hoje a igreja celebra a solenidade da Anunciação do Senhor. Foi o dia em que o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria para lhe anunciar os planos de Deus, que ela era escolhida para ser a Mãe do Salvador. E hoje nós queremos pedir a Deus a bênção para o seu final de semana. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo porque para Deus nada é impossível. Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Hoje é um dia muito especial Festa da Anunciação do Senhor O dia em que o arcanjo Gabriel foi enviado por Deus até Maria na pequena cidade de Nazaré para anunciar que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus a mãe do Redentor da humanidade Mas é claro Maria precisava dar o seu consentimento a sua aceitação Foi a partir do sim de Maria que houve essa grande maravilha esse grande acontecimento O Filho Eterno encarnou-se no ventre de Maria No ventre de Maria o divino e o humano se uniram por todo o sempre Jesus verdadeiro Deus e verdadeiro homem passou a habitar no ventre da toda Santa e Virgem Maria e essa é a realidade surpreendente e maravilhosa que hoje nós celebramos a encarnação do Verbo do Filho Eterno no ventre de Nossa Senhora Como diz aquela música O céu inteiro espera por teu sim mas não só o céu o céu, a terra gerações após gerações e esperaram por esse grande acontecimento salvador Diante desse evangelho muitas coisas poderiam ser ditas mas nada do que for dito poderá alcançar a grandeza e a profundidade desse mistério O anjo Gabriel chega onde Maria estava provavelmente Maria deveria estar sozinha quem sabe até mesmo rezando e o anjo chega eu fico imaginando penso que até ali o anjo Gabriel possa ter se ajoelhado diante de Maria sim porque ele estava nada mais nada menos do que diante da escolhida de Deus para ser a arca da aliança para ser o tabernáculo onde seria depositado o maior de todos os tesouros alegra-te cheia de graça o Senhor é contigo Maria ficou surpresa com as palavras do anjo e começou a pensar o significado da saudação humilde como era Maria sequer se achava digna de ser chamada cheia de graça a expressão cheia de graça que no original grego kekaritomene no português não há uma tradução exata para esta palavra grega kekaritomene mas por aproximação é como se fosse a plena da graça aquela que tem a plenitude da graça de Deus nesse sentido Maria é aquela que tem o transbordamento da graça de Deus e Maria não há espaço para mais nada que não seja a graça de Deus São Jerônimo no século IV quando traduziu para o latim para a Vulgata essa passagem que kekaritomene ele traduziu por gratia plena ou seja a plena de graça Maria era plena de graça porque desde a sua concepção no ventre de Santa Ana Deus por sua providência e em função da missão que Maria teria a preservou do pecado original Maria foi concebida sem o pecado original por isso imaculada conceição a saudação do anjo confirma essa verdade de fé que cremos sobre Maria ela tem a plenitude da graça de Deus em Maria não há espaço para o pecado assim deveria ser em vista da sua missão o sacrário que receberia o santo dos santos não poderia ser imaculado corrompido manchado pelo pecado diante da revelação dos planos de Deus através do anjo Maria então dá o seu assentimento o seu sim o seu fiat eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e naquele momento diz o evangelho que o anjo se retirou nem mesmo Gabriel se achou digno de presenciar o instante e que no ventre de Maria o céu se uniria a terra o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra naquele momento essas palavras se realizaram a Virgem se torna a Mãe do Filho Eterno e no Filho se torna a Mãe também de todos nós que hoje especialmente a Virgem Maria assim como acolheu Jesus possa acolher também a cada um de nós a você a mim a todos nós que nesta caminhada quaresmal neste tempo de conversão buscamos também renovar a nossa fé o nosso seguimento a Jesus Cristo que pelo sim de Maria possamos também dizer o nosso sim de cada dia aos planos de Deus em nossa vida vamos rezar a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação em oração nos colocamos Senhor neste dia da solenidade da anunciação do Senhor e hoje pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria suplicamos a vossa bênção sobre as nossas famílias de modo especial sobre a família desta pessoa que reza comigo neste momento abençoai este lar esta casa todos os seus moradores que este final de semana possa ser um final de semana de paz de concórdia de união de fraternidade de vivência do amor e de fé que esta família possa viver todo este final de semana debaixo da vossa bênção da vossa graça através do louvor de Deus a Santa Missa Dominical através da confraternização em família através do descanso também renovando as forças as energias para a próxima semana abençoai e protegei a Virgem Maria passando a frente e cobrindo com seu manto sagrado que desça sobre você e sobre a sua família a bênção do Deus de infinito amor o Pai e Filho e Espírito Santo amém 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 fique no colo da mãe um grande abraço para você amanhã homilia dominical segunda-feira tamo junto com a bênção do dia ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós amém 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 Obrigado.